Você conhece alguém que, quando está um pouco estressado, acaba ficando mais atento, mais produtivo, faz mais coisas, parece que a pessoa fica mais energizada? Por outro lado, você conhece alguém que, por ficar estressado, o sistema imunológico cai, a pessoa fica gripada com facilidade, se irrita, diminui a libido, ou seja, o desejo sexual? Você conhece alguém que, por ter passado por alguma fonte de estresse, a pessoa, de repente, caiu de cama, ficou literalmente doente, teve que fazer algum tipo de cirurgia, ficou internado, esse tipo de coisa? Pois bem, o vídeo de hoje é sobre os três tipos de estresse. Cada tipo de estresse leva a um caminho diferente e precisa ser visto, tratado, cuidado ou estimulado de forma diferente. Conhecer isso pode fazer uma grande diferença em sua própria vida e você vai poder contribuir com muitas pessoas que estiverem vivendo tipos de estresse diferentes. Vamos lá? Primeiro tipo de estresse, chama-se estímulo. Imagine a cor verde, para cada tipo de estresse eu vou dar uma cor. A cor verde é a cor do estresse do estímulo, é aquele estresse que te estimula, ou seja, é uma quantidade de estresse que você olha aquilo com um olhar do tipo um desafio, uma fonte de aprendizado, uma fonte de evolução. Então é quando você, de repente, é convidado por alguém para tocar um projeto, você fala, nossa, mas eu não domino isso muito bem. Mas você pensa assim, poxa vida, mas esse projeto eu vou poder aprender tal coisa, eu vou interagir com fulano, eu vou acabar desenvolvendo outras coisas. Então aquele estresse passa a ser um estímulo para o seu crescimento, um estímulo para você se desenvolver. Esse estresse é um estresse que te leva mais longe, fortalece o seu sistema imunológico, te deixa mais saudável, te deixa mais energizado. O Mark Seligman, que é um psicólogo da psicologia positiva, um dos fundadores da psicologia positiva, fez um estudo muito interessante com alguns cachorros. Inclusive, em um outro vídeo que eu falo sobre impotência aprendida, eu cito uma outra pesquisa que ele fez com cachorros também. Mas nesse aqui, eu quero tratar sobre o que ele fez especificamente sobre o estresse. Ele pegou dois grupos de cachorros e colocou em locais separados. O grupo 1, no tablado onde eles ficavam, tinha um sensor que dava micro-choques. Então de vez em quando, eles liberavam a energia e aquilo dava pequenos choques nos cachorros. E eles ficavam sim, levemente estressados. Seis meses depois, eles compararam o sistema imunológico dos cachorros que estavam levando choque com os cachorros que não levaram nenhum choque. E o que eles descobriram? Que os cachorros que levavam aqueles micro-choques ficaram com o sistema imunológico mais forte. Eles estavam mais saudáveis do que os cachorros que não levaram nenhum choque. Por quê? Porque aqueles micro-choques faziam com que o organismo daqueles cachorros liberassem hormônios, eles tivessem que dar uma reagida para aquele tipo de condição. E isso fazia com que eles aprendessem, buscassem mais informações no espaço que eles estavam para lidar com aquele tipo de situação e gerou então um desenvolvimento do sistema deles. Agora, olha que interessante. Quando você dá um choque em excesso, que começa a gerar dano no animal, vai acender uma luz amarela. Agora eu vou falar sobre outro tipo de estresse, que é o risco. A luz amarela é um outro nível de estresse. É quando deixa de ser estímulo, deixa de ser um desafio, uma forma de você aprender, de você crescer e passa a ser uma coisa que você se sente entendiado, que você se sente frustrado de estar fazendo. Então, todas as vezes que você está em uma situação, realizando atividades, fazendo coisas, ou em um projeto, ou em um relacionamento, que você se sente mal de ter que fazer aquilo, que você se sente frustrado toda vez que você termina ou está no meio da atividade. Esse estresse é o estresse risco. Geralmente, quando as pessoas estão vivendo esse estresse, o estresse do nível amarelo, que é o risco, elas ficam mais irritadas, o sistema imunológico cai, elas ficam resfriadas com muito mais facilidade. Quando elas têm algum tipo de corte machucado, demora a cicatrizar no corpo. Elas começam a ter dores na região do trapézio, nos ombros, na cervical, porque elas ficam muito tensas durante o dia e essa tensão toda. Depois é pago um preço pela musculatura e pelos tendões do corpo. Pode começar a ter que tomar anti-inflamatórios para dormir bem, para acordar sem dor no pescoço. Na medida que a pessoa vai ficando muito tempo no estresse, que é da cor amarela, que a gente está falando aqui, que é o risco, a pessoa começa então, o corpo paga um preço e naturalmente ela começa a fazer uso de medicamentos, precisar de massagem, precisar beber no final do dia para dar uma desestressada, porque o álcool gera um relaxamento momentâneo e aquela sensação de relaxamento do álcool, a pessoa acha que ela está fazendo aquilo para desestressar. Na verdade, ela está resolvendo um problema. Ela está tornando o músculo que estava muito tenso, um músculo mais relaxado. Mas a parte psicológica, o que ela está fazendo? Ela está só jogando um tapete em cima da sujeira. Ela não resolve a parte psicológica do que está estressando ela tomando bebida alcoólica ou fazendo uso de qualquer outra substância. Então, quando nós estamos no estresse amarelo, no risco, é importante que a gente sente com seriedade e reflita. O que está gerando esse estresse na minha vida agora? O que me coloca nessa sensação de risco? É o relacionamento com o chefe? É o relacionamento no casamento? É a tarefa que eu faço que hoje não me realiza em nada? E aí você, diante do contexto que você está vivendo, você vai precisar criar um plano de ação para transformá-lo. Ah, Gilberto, é porque eu estou desempregado, não estou conseguindo pagar as contas. Então, você precisa ter um plano estruturado para você ou voltar para o mercado de trabalho ou começar a trabalhar como um autônomo, porque enquanto você não estruturar um plano e não começar a agir para mudar a situação, você vai se manter no nível amarelo de estresse, no estresse de risco. E o terceiro tipo de estresse é o estresse da luz vermelha. A gente está usando aqui a ideia de um semáforo verde, amarelo e vermelho. O vermelho é o estresse chamado exaustão, ou seja, quando o seu corpo já não aguenta mais suportar aquela luz amarela por tanto tempo e ele começa a pagar um preço, e aqui o preço é alto. Geralmente, quando uma pessoa entra no nível de exaustão, ela acaba indo para o hospital, tendo que fazer algum tipo de cirurgia. É muito comum, eu atendo executivos que ficam o dia inteiro em cadeiras super confortáveis, em salas com ar-condicionado, trabalhando no seu computador, com tudo ergonomicamente projetado para que o corpo não sofra nada e eles têm problema na coluna, têm que fazer cirurgia na coluna, como se fosse uma pessoa que passa o dia inteiro descarregando caminhões de cimento. Saco de cimento, 60 quilos? Pois é, parece que o cara passa o dia inteiro descarregando saco de cimento. Mas não é, é porque o dia a dia dessa pessoa é tão pesado quanto passar o dia inteiro descarregando carretas de cimento. Mas é pesado como? Emocionalmente, intelectualmente, a pessoa não está feliz fazendo o que faz, ela não se realiza mais. Então, como passou da hora dela tomar uma atitude, de fazer alguma coisa para mudar a condição de vida dela, o corpo sofre e ela paga um preço muito alto. Geralmente, quando uma pessoa vai para a exaustão, ela acaba indo para um centro de cirurgia ou ficando internada e, por vezes, dependendo do nível de gravidade que isso vai, desenvolve doenças muito agressivas para o organismo, como câncer, como doenças degenerativas, doenças autoimunes. Então, virgem, a coisa mais importante aqui não é se o estresse é bom ou o estresse é ruim. O estresse não é bom nem é ruim. O estresse pode ser bom, desde que você esteja vivendo ele no nível verde, de estímulo, ou seja, aquilo que te desafia, que te tira da zona de conforto, mas que vai te levar a aprendizado, evolução, crescimento, desenvolvimento. O estresse de risco, que é o da luz amarela, é o estresse que, geralmente, o que a gente está vivendo, para a gente, não realiza mais. É um momento que passou. Passou o casamento, passou a situação do emprego, ou porque você está desempregado já há bastante tempo, ou porque você está fazendo um trabalho que não te realiza, crie um plano de ação. Comece a agir, a ter atitudes para mudar essa situação e o estresse começa a diminuir imediatamente. E no estresse de exaustão, se você perceber que você está indo para a exaustão ou está em exaustão, você vai ter que pensar em mudar completamente o seu modelo de vida. Se você foi para a exaustão no trabalho, está na hora de você repensar o trabalho, repensar o que você faz, repensar onde você está. Você vai ter que analisar qual é a fonte. A fonte de estresse é o que você faz ou são as pessoas com as quais você convive? E você vai ter que repensar, vai ter que tomar decisões. Mas, Gilberto, mas eu não tenho coragem de tomar decisões. Então você vai pagar o preço. Na verdade, quem paga o preço é o seu corpo, só que sem um corpo saudável, como você vai viver bem? Não interessa quanto dinheiro tem uma pessoa, que tamanho da empresa seja dela, se o corpo dela não estiver em condições para ela desfrutar a vida, nada disso tem valor. Então o estresse adequado te leva mais longe. O estresse, na medida que ele entra no nível de risco, começa a tirar sua saúde. E quando vai para a exaustão, geralmente, você vai pagar um preço muito alto. Não só você, como as pessoas que convivem com você, que sofrerão junto com você a dor que você vai viver. Então, o primeiro passo é, qual é o nível de estresse que você está vivendo no casamento, em relação a dinheiro, em relação a sua saúde, em relação ao relacionamento com seus familiares, em relação ao seu próprio autodesenvolvimento. E crie planos de ações, para que você possa viver sempre em estímulo. Um casamento estimulante, uma relação com a família que seja estimulante, uma relação com o dinheiro que seja estimulante, uma relação com você mesmo, no seu autodesenvolvimento, que seja estimulante. E você vai começar a perceber que se você se sente estimulado para cuidar do seu corpo, das suas finanças, do seu casamento, da sua família, do seu próprio autodesenvolvimento, a sua vida começa a ter um brilho diferente. Então, o nível de estresse, gerenciar esse nível de estresse, está em suas mãos. É a sua responsabilidade, é a sua vida. Cada um de nós precisa assumir a responsabilidade por escolherem qual desses três tipos de estresse quer viver. E cabe a nós, quando estamos no estresse amarelo ou vermelho, fazer um plano de ação para transformar a situação imediatamente. Essa é a reflexão dessa semana. Te espero aqui quarta-feira que vem, com um novo tema, um novo vídeo. Até lá, reflita sobre o tema, pense. Tem alguém que você conhece que está vivendo uma situação semelhante ao que o vídeo trabalha? Compartilhe o vídeo. E mais, se quiser deixar algum tipo de comentário ou propor novos temas para novos vídeos, isso nos ajudará muito para que a gente possa escolher, então, novos assuntos para vocês aqui. Um grande abraço, até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. E aí